Nossa senhora! Vai estourar isso aí né? Tá com fogo não é? É gelade não, como é que vai? Se tiver no chão, então vai até a hora. Você vai ver o slide? Não, você vai ver o chão. Não, você vai ver o chão? O que é que vai ser? O que é que vai ser? O que é que vai ser o chão? O que é que vai ser o chão? Eu vou ver o chão. 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 Eu vou ver o chão.